Por que eu estou te contando isso? Aí eu vou usar a própria objeção da pessoa. Ela fala assim, ah, eu uso um creme há um monte de tempo e não vejo o resultado. Olha só, esse aqui é um exemplo. Aí eu vou pegar e falar, então, você tem esse produto aqui, né? Que eu mostrei tudo isso aqui. Mas sabe por que eu estou te mostrando isso aqui? A pessoa fala, ah, ela pode ainda estar achando que é bom demais, que você é verdade. Ah, que você é vendedor, você está querendo me vender, né? Não, não, cara. Eu estou te mostrando isso aqui, porque senão você vai lá, você vai comprar um produto que você vai falar, poxa, eu estou usando um creme há não sei quanto tempo e ele não funciona. Ou eu fui lá no médico, no dermo, e ele falou assim, ah, o tratamento vai custar tanto, tipo mil reais. Então é por isso que eu estou te mostrando isso aqui. Você consegue ter muito mais produto, muito mais facilidade, usando na sua casa, tendo até uma consultoria que eu posso te ajudar aqui, por muito menos, entendeu? Então eu estou justificando que é uma vantagem para essa pessoa usar esse produto. E isso é muito top. Então assim, eu uso a própria objeção que a pessoa me traz e eu uso para justificar o porquê que eu estou contando isso para ela. E essa é uma objeção bem comum quando você fala de linha de pele. As pessoas falam, ah, eu estou usando um produto há um tempão e ele não funciona. Ah, eu estou usando, eu paguei caro e nunca usei. Então você pode falar, ó, isso aqui é simples de usar. Isso aqui, dois, três produtos, já dá para você fazer um tratamento top e você ter um resultado muito além do que você imagina. Então assim, você só não vai usar isso aqui se você de fato não estiver comprometido em melhorar a sua pele. Agora, você quer melhorar a sua pele? Não, eu quero melhorar a minha pele. Você quer melhorar a sua linha, tirar essas linhas de expressão? Quero tirar. Então deixa eu te mostrar um produto aqui, ó. É isso aqui que eu te mostrei, né? Então isso aqui vai resolver, isso aqui vai funcionar.